A bola roubou e nós vamos juntos, vamos curtir 90 minutos de futebol de emoção. É campeonato brasileiro, Série A Atlético Paranaense Santos aqui na Baixada em Curitiba. Primeira tentativa. Fica a sobra ali para o Marouca. Rodinho. Marcação do Sueli, que ele tentou o primeiro dúvida e não deu certo. Na sequência o Marcelo roubou, tentou soltar para o Suelito, se enrosse. Caiu o David. Lançamento vem pela direita agora para o Suelito, colocou no peito, vai encarar a marcação do Caju. Já tentou fechar espaço bem Suelito, foi para o cruzamento. Cleo! Tocou na antena ali fora, né? Se fosse o jogo de vôlei, dava para dizer que era na antena. Olha só. Belo cruzamento. O Cleo foi no primeiro pau e ela bateu lá atrás. Na suspensão da rede. No momento para a grande era, passou por todo mundo, tirou Lucas Olaça. No peito do Badir. Suelito recupera. Com o Marcelo. Tentou passar, já deixou. Campeonato Brasileiro 2014. Em Curitiba. Suelito tentou, caiu de mau jeito lá. Cai só. Ele sobe. Os dois foram para a mesma bola. Pelo salvo de gols. Então com isso, hoje, nesse momento, o Flamengo não joga ainda. A marcação direta. Aí a bola bate, cada um vai para um lado. Bola pelo alto, tentou o Damião, tirou de cabeça o Suelito. Celo, mas quando ele tentou dominar, o Caju tirou. Operou o Suelito, David, Suelito. Novo cruzamento para o Cleo. Não chegou nele. Se sim, ou foi quem tirou de cabeça? Na frente, o elemento referência. Então isso muda totalmente. O Robinho jogava como centroavante. Assim, apenas flutuando. E lá vem Suelito, ataque do Atlético pela direita. Vai chegar na grandeira. Bateu, tocou para trás dela. Torre, tentou. Pegou muito, mal. Gustavo. Suelito. Achou a brecha para o Batir. Tentou chegar. Robinho. Quis fazer um chapéu ali. Não deu certo. A bola foi recuada para o Marcelo. Passou Suelito em velocidade. Marcelo vai soltar para ele. Vai na boa. Vai tentar chegar no fundo. Chegou com ele. Chegou também a cobertura do Neto. E a bola foi tocada. Coisa apenas. Normalmente, a rivalidade é maior. E o Atlético vai descendo. Vem pela direita. Cruzamento vem do Suelito. Não veio ainda. Ele deu o primeiro break. Encostou por trás ali o Paulinho Dias. Já parou a jogada. Tentou um cortar uso. A louca cortou de novo. Suelito. Marcelo deixou a louca. O Caju vai se aproximar. Tentou evitar que a bola saia. Isso conseguiu. Tirou lá Suelito. Já meteu um penteado novo ali. Jogou o topete. O topete que lembra o velho topete. Mas voltou para o Paulinho Dias. Suelito. E dá-lhe cruzamento. Aranha. Ficou no meio do caminho. E dá-lhe cruzamento. E dá-lhe cruzamento. Et dá-lhe cruzamento. O que é isso?